E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês a minha máquina de solda com um trafo de micro-ondas. Eu fiz outro vídeo aí mostrando a máquina de solda com dois trafos de micro-ondas. Agora eu fiz uma com um trafo de micro-ondas. Eu achei um trafo maior, trafo mais caprichado aqui e montei nele o tamanho do trafo. Grande. Aqui deu em média 37 espiras, 37 voltas de fio 5. 5 ou 4, né? De fio 5 flexível. Outra coisa que eu descobri também, gente, que eu estava usando aquele, eu estava usando o fio 6. Além de dar menos espira, esquenta mais do que o mais fino, que é o 5. Então se caso vocês forem fazer, eu aconselho vocês a usarem o fio número 5 ou 4. Porque ele aquece menos, você consegue dar mais espiras e consequentemente aumentar mais a amperagem da máquina. Aí eu vou dar uma demonstraçãozinha dela em funcionamento para vocês. E aí galera, a máquina de solda ligada, o fio sai, esse aqui está na minha mão, o outro garrinha. Agora eu vou mostrar que ela está funcionando. Agora eu vou mostrar que ela está funcionando. E aí galera, olha que foi só com um transformador, um eletrodo. De dois e meio. Olha aí a solda. Pode ver que fica perfeita. Só o soldador aqui não é bom. Você pode ver que a solda fica muito boa, galera. Então, trafo maior, fio mais fino, fio 5 ou 4 no meu caso. Mais espira, o fio mais fino, vai dar para você dar mais voltas no trafo. E quanto mais voltas, mais voltagem e consequentemente mais amperagem. Se você não tiver um trafo desse tamanho, caso você não conseguir achar aí na sua cidade, você vai precisar de dois trafos. Aí, se você for fazer com os dois trafos, usa o fio 5 ou 4 também. Porque além de você ter mais voltas, você vai ter mais voltagem e mais amperagem. Aqui a outra máquina. A primeira que eu fiz. Eu coloquei um coolerzinho aqui, porque esse trafo aqui estava esquentando muito. Eu coloquei um coolerzinho para dar uma resfriada nele. Soldei com ela mesmo aqui. Essa aqui é o fio 6, gente. Olha aqui para vocês verem. Ele é bem mais grosso. Dá bem menos espiras. E essa aqui já é o fio 5 ou 4. Está vendo a diferença? Aqui, outra coisa também. Gente, se vocês for usar na tomada, direto na tomada da sua casa, eu aconselho você a colocar um fio grosso saindo dela. Porque vai esquentar. E vai esquentar muito. Eu estou falando isso aí porque aconteceu comigo aqui que o fio quase derreteu o fio que eu estava usando nela aqui. E um disjuntor. Não esqueça do disjuntor, gente. Nesse caso, o trafo entrar em curto ou acontecer qualquer coisa aí no trafo, o disjuntor desarma automaticamente. E aí não vai ter perigo de queimar nada aí na sua casa. Essa aqui é a primeira que eu fiz, galera. Essa aqui eu coloquei um porta-eletrudo. Está vendo? Essa aqui é muito simples de fazer. Você enrolou. Enrolou os dois trafos. O final de um trafo, você liga no início do outro trafo. Aí as duas pontas você vai usar para a solda. Agora a eletricidade. Você liga um dos cabos que vem direto da tomada em um dos terminais do trafo. A outra ponta da tomada no outro terminal do outro trafo. Aí você vai pegar um fio desse terminal aqui e colocar no terminal que você colocou o fio da eletricidade. Aqui um terminal aqui. Você vai ligar uma parte do fio da tomada aqui e a outra aqui. Uma aqui. Uma aqui. E a outra aqui. E daqui você vai pegar um fio e vai ligar na outra parte do trafo que não tem nada. No outro terminal do trafo. O que você ligou a tomada é esse. Você vai ligar nesse. Vai sair desse e ligar nesse. Aí depois do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar um fio daqui e vai ligar nesse. Que não tinha nada antes. Aí depois só você ligar na tomada aí. Desfrutar da sua solda aí. Máquina de solda barata. E boa. Tá aí o trafo. Mostrar pra vocês aqui a voltagem que ela. Que ela tá dando. Vocês vêem que não é mentira minha. O negócio aqui é sério. Deixa eu ligar o trafo aqui. Não tem nada. Gente eu tô sempre a testar aqui tá. Tô tendo que segurar com a mão. E tá em dificuldade pra ligar a tomada aqui só com a mão. Agora vamos colocar aqui na escala de corrente contínua. Porque não tá retificada ainda a nossa máquina de solda. Vamos pegar a ponta do fio dela. Aí galera. O trafo ligado. Aqui um dos fios branco. Que sai do trafo. E o outro. Uma garrinha ligada no negativo. No multímetro. E o positivo ligado aqui. Tá dando. 36 volts. Tava dando 37. Deu uma carreguinha agora. O multímetro meu também não tá prestando. 36 volts. Que tá dando. É isso aí galera. Se gostaram aí. Favoritem. Dê joinha aí. Divulga o vídeo aí. Beleza? 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 Beleza?